É pra você pra escola. Sério? Juro? Tudo pra mim. Agora eu vou mostrar todo o material escolar do Marcos. Tem isso? Crayola. Crayola. Uau! Tem muitos? Sério? É esse daqui que você precisa pra escola, né? Deixa eu ver. Eu acho que é esse mesmo. Deixa eu ver. Fala se dá 4 dólares. Esse tá 4 dólares. Sério? Sério? Tem de 3 também. É, mas é muito caro. É muito caro. Fala galera, quem tá falando é o Branco? Você acabou de chegar já dá um like e compartilha no botão que tem aqui embaixo este vídeo no celular, obviamente. Hoje a gente vai comprar o material escolar do Marcos pra ele estudar pela primeira vez na escola pública aqui dos Estados Unidos. E a gente veio aqui nessa loja incrível comprar todo o material escolar. Tem muita coisa. Eu acho que aqui a gente vai encontrar todo o seu material escolar, Marcos. Papai, sabia que tem uma mala do Homem-Aranha da escola? Tem uma mochila ou uma mala? Isso aqui tem uma mochila. Me mostra onde, aonde? Papai, sabia que tem uma mala do Homem-Aranha da escola? Cadê, me mostra? Vai, vai, vamos procurar. Ah, você não achou ainda? Não, ainda não achou, tem. Cadê, Laura, essa mochila que o Marcos tá falando do Homem-Aranha que eu não vi? A Cláudia já está ali com a lista do material escolar. Por onde a gente começa, amor? A pessoa falou que é uma caixa de lápis. Falou quanto quantidade? Papai, papai. Uma caixa de lápis de cor? Oi? Esse é por um dólar. Um dólar? É? Olha, esse daqui é por um dólar. Nossa, é um dólar mesmo. Então é muito barato. A gente precisa procurar primeiro lápis de cor. Você vai precisar, só que de 12, não é de 24. Sério? Esse daqui, ó. Dá pra amanhecer. O melhor, vamos levar o de 24. Oi? O que você tem aí escondido? Olha, 3, 2, fecha o olho. Fechei, fechei. 3, 2, 1 e... Já. Uma tesoura profissional. É essa mesmo. Tesoura. Olha o que o Marcos achou. Essa, não é? Mas é essa? É, Laura. O que você tá fazendo? Tá trabalhando. Trabalhando? Nossa, que profissional. Você também tá trabalhando, Laura? Nossa, que profissional. Precisamos também de 4 caixas de giz de cera, Marco. Pode colocar no carrinho. Esse aqui tem 24 cada uma. 4 caixas? Esse é pra Laura ou pra mim? É pra você, pra escola. Sério? Juro? Tudo pra mim? Yes. Qual é a próxima coisa que precisamos da lista, Claudete? Vem cá, traduz aqui pra mim. Meu tradutor. Um caderninho aqui pra poder pôr fotinho em cima, escrever umas letrinhas embaixo. Mas qual é o nome em inglês? É o nome? Peraí. Sério que breast, acho que você tá errando. Ele tá no Publix. Ah, eu pensei que eu ia pedir um presunto, um peito de piro. Aqui tá falando que a gente precisa de um primary composition book. É isso? Acho que é. Primary composition book. Ele precisa pôr aqui fotinho. Ah, é pro Marcos aprender a escrever. Escrever, acho que vai ter a figura. Aqui, ó, um exemplo. Sabe o que é isso? É. É um primary composition book. Eu sei. Ape, ape, ape. É o do Marcos. Olha a Laura. Quer um, Laura? Pra você levar pra sua escolinha também. Sério? Encontramos o primary composition book e agora a gente precisa achar um caderno. Um caderno não. Dois cadernos. Dois spiral notebooks. A gente não precisa achar um caderno, a gente precisa achar um... Dois spiral notebooks. Ah, ah, ah. Dois. O que é isso? Eu lembro que tinha que pegar alguma coisa de lencinho, né? Ah, precisa de um wet net. Ó, acho que aqui é mãos e rosto. Ah, claro, né, inglês. Que que é isso, hein? Que que é isso? Chegamos no paraíso dos cadernos. Tá aqui. Deixa eu olhar a listinha. É esse que a gente precisa. Se chama, ó. Road notebook. Eu achava que notebook era outra coisa, mas é um caderno. Nossa, agora complicou, porque eu tô vendo. College Road Notebooks. Aí a gente vem aqui atrás, ó. Tem o Three Subject Notebooks. Aí a gente vai lá atrás, aí tem o Wide Road Notebooks. Aí você vai lá no fundo e tem o One Subject Notebooks. Ah, eu achei que tinha acabado. E pra completar, ó, tem o Composition Notebooks. Qual notebook será? I don't know. Precisamos de duas pastas. Quantos cadernos? E dos cadernos. Uma, não. Três pastas. Três pastas? Três pastas. E dois cadernos? Dois cadernos. Esse é o caderno, ó. Caderno normal. College Road One Subject Notebook. E com isso já temos quase tudo. Faltam poucas coisas. Faltam umas seis ou sete coisas só. A outra está por aqui. Cadê? Polyfolders. Oh, meu Deus. Binder ou binder. Eu não sei como é que fala isso. Eu sei que ele precisa disso, ó. Binder. Ou binders. Uhum. Uhum. Aqui tem mais binders. Achei. É esse. Falaram white binder de uma polegada. Aqui tá escrito one inch, então é esse. Achei. É esse, Laura. É esse. É esse, Marcos. É, tá bom. Já compramos quase tudo. Ainda faltam algumas coisas. Não sai daí, que no final eu vou mostrar pra vocês quando chegar em casa tudo que a gente comprou. Eu mostro tudo pra vocês. E o Marcos descobriu jogos aqui no meio da papelaria. Que jogo é esse? Simon. Me poupa. Olha assim quanto dólar. R$19,99. Ele vai me ajudar. Eu não tô achando. Eu não tô achando algumas coisas. Vamos, você pode comprar esse mesmo preço. Só que tem três bolas de bolas aqui. Obrigado. E como prometido, agora eu vou mostrar todo o material escolar do Marcos 2019 e 2020. Começando pelo giz de cera, a gente comprou quatro pacotes de 24 giz de cera da Crayola. Continuando com o Crayola, compramos também 24 lápis de cor. Tem canetinha. 20 canetinhas que são laváveis. Sabia que se você manchar a sua roupa com a canetinha, dá pra limpar com água? Incrível, né? Ah, sabia que essa tia que isso. O que é isso? Cola. Compramos 12 sticks de cola, tem um kit de borracha, uma mini tesoura para crianças acima de quatro anos. Quantos anos você tem, Marcos? Cinco. Então você pode usar a tesoura, obviamente. Sério? Sim. Mas se a professora quiser ver... Lembrando que tudo o que eu vou mostrar pra vocês agora é o que estava exatamente na lista de compras de material escolar que a escola deu pro Marcos. A gente não comprou nada mais nem nada menos, é exatamente isso. Esse livro aqui é muito legal, que é um livro pro Marcos aprender a escrever e praticar escritura. Né, Marcos? Né. Caligrafia e vem com espaço em cima também pra poder desenhar, muito legal. Outra coisa que a gente precisou comprar foi esse Dry Erase Markers, que é tipo aquelas canetinhas pra escrever em lousa branca, que dá pra apagar também com apagador. Compramos um kit, bom, dois kits de lápis, um com 24 lápis e outro com 18. Essa caixa de plástico eles pediram também na lista escolar pra poder guardar lápis de cor, pra poder guardar canetinha e tudo que for pra pintar, muito legal também. E comer? Comer? Não sei se é comer. Comer, eu acho que a gente vai ter que levar uma lancheira separada. Não sei. Muito importante, né, a lancheira pra comer. O que você prefere levar na lancheira pra escola? Hot dog ou salada de alface? Hot dog. Hot dog? É, hot dog eu gosto muito. E o que você prefere levar na lancheira? Batata frita ou cenoura? Batata frita. Batata frita. Eu gosto muito de coisas boas. E o que você prefere levar pra escola? Hambúrguer ou beterraba? Hambúrguer porque eu gosto muito de coisas saudáveis. O hambúrguer é saudável? Não, coisa saudável. Ah, entendi. E o que você prefere levar na lancheira pra escola? Sorvete ou brócolis? Isso é mentira. Eu... Hum... Deixa eu ver. Ah... Pediram também um pacote de folha de sulfite com 500 folhas. Outro pacote com folhas também, só que essa daqui é como se fosse de cartolina. E também tem... Um fone de ouvido. Isso mesmo que você está ouvindo. Na lista de material escolar do Marcos, tinha um fone de ouvido. É, por isso. Isso que é modernidade. Na minha época de escola, não pediam fone de ouvido no material escolar. Pediam lápis, caneta, borracha, caderno, livros. Pediram também dois cadernos. Duas mini pastas. Outra super pasta dessas com argolas e anéis. Pediram caixas de lenços. Não falaram quantas, então a gente comprou esse daqui de quatro. Pediram toalhinhas desinfetantes. A gente comprou esse pack com três que saiu mais barato. Na verdade, pediram um, a gente já comprou esse que saia praticamente o mesmo preço. Pediram esse ziplock, que são aquelas bolsas para fechar fácil. Tamanho de sanduíche. Esse é... Pediram mais toalhinhas úmidas. Isso não é um sanduíche, é para guardar o sanduíche. Sério? Juro. Ah, sabia que também pode colocar um... Acho que ia colocar hot dog. Não sei se é para colocar hot dog. Também dá para colocar hot dog. O fone de ouvido, a gente comprou esse daqui também. Custou 10 dólares. Parece ser muito legal e era bem baratinho. Bem. E por último, compramos band-aid. Isso mesmo. Tinha uma caixa de band-aids na lista de material escolar. Só que... Band-aid, Marcos. Band-aid para não fazer dodói. É, quando faz dodói, você vai e coloca um band-aid. Aqui tem 100 band-aids. Mas tomara que você não precise usar nenhum. E esses foram os materiais escolares do Marcos. Lista completa de material escolar. O que eu mostrei agora para vocês. Esse é o material que ele vai usar no ano inteiro. Isso mesmo que vocês ouviram. E no total, para quem gosta de saber o valor, a gente gastou exatamente 107 dólares. 107, Marcos. Zero. Sabe o que dá para comprar com 107 dólares? O que? 100 carrinhos da Hot Wheels. A escola que o Marcos vai estudar aqui nos Estados Unidos é uma escola pública. Eu falei mais sobre isso lá no meu Instagram, arroba Brancoala. Se você não me segue por lá, vai agora e segue. Entra no Instagram e pesquisa Brancoala. Seguir e pronto. O que? Você me segue no Instagram? Sim. Sim? Sim. Ah, então choca. Sabia que a gente assistiu no seu vídeo total, esse tal e duas? A gente assistiu o dois, né? É o dois, grande. E agora está no quatro. É. Sabia que está no quatro já? Sim. Mas... Muito legal, né? Mas quantos caminhentos tem? 24. Sério? Aqui também tem 24, olha. Deixa eu ver. Aqui também tem 24, muito bem. Se você chegou até aqui, lembra de deixar um like agora no vídeo, se inscrever no botão que tem aqui embaixo e compartilhar, obviamente, também no botão que tem aqui embaixo. Lembra de ativar o sininho de notificações. Vai lá no canal, se você está inscrito já, clica no sininho que você vai receber notificação no celular toda vez que a gente postar um vídeo novo. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço, fui! Um beijo, um abraço, fui!